Oi gente, tô por aqui ó, toda emaranhada, tô aqui no quarto da Lelê com ela, a gente tá dando um faxinão no box dela que é de brinquedos, vou virar pra mostrar pra vocês, estamos tirando tudo, vamos tirar tudo de dentro pra eu aspirar e tudo e reorganizar, quase que não sai, e vamos ver o que realmente ela ainda brinca, o que ela quer guardar, né, de apego, enfim, porque tem muita coisa ali que ela nem brinca mais, só tá entulhando, sabe? E o Duque tá aqui, gente, na ajuda, perturbando. Duque, sai daí! Duque, tá comendo as coisas de casinha dela. De manhã eu saí com o Duque, fui levar ele pra tomar banho, uma chuva, gente, mas uma chuva, que vocês não tem noção. A sorte é que a gente foi de carro com o papai, que deixou a gente lá no pet, e aí quando a gente chegou lá, tipo, buf, parou a chuva. Mas pra gente ir, nossa, era muita chuva, muita chuva mesmo. E aí eu consegui resolver o que eu tinha pra resolver, sem chuva, né, ele tomou o banhozinho dele, a gente voltou sem chuva também. Agora também não tá chovendo, tá querendo abrir um olhinho de sol, sabe? Tá até um crema bem gostosinho. Então eu vou terminar aqui de organizar com a Lelê o box dela. Preciso só dar aquelas piradinhas, assim, pela casa de leve. À tarde a gente vai sair pra encontrar a amiguinha no shopping, pra elas lancharem, conversarem, brincarem um pouquinho. Levo vocês com a gente. Então tem umas coisinhas aí. Então vambora pro vídeo, deixa eu te mostrar como é que tá aqui o baú da dona Letícia. Olha só, gente, já levantei aqui a cama, né? E tá assim, ó, um vulco, um vulco danado. Ela tá ali, ó, só a mãozinha, porque ela ainda tá de pijama. E ela tá organizando as coisinhas, assim, de miniatura de casa, tá vendo? Pra separar, pra gente vender. Os brinquedos que tão bonzinhos, assim, que tão kit completo, a gente, eu vendo, no grupo de condomínio aqui, tem um grupo de desapego. Já até vendi agora até o kit de massinha que eu postei, na mesma hora foi-se embora. Aquelas pecinhas de massinha, cortador, forminha, sabe? Então, já postei lá, já foi embora. Então a gente ainda tem isso tudo aqui pra tirar, pra ver o que que é, o que que não é. Pra ver o que que a gente vai ficar. Então, deixa eu agir aqui com ela, senão não é hoje, né? Já são 11h40 da manhã. Tiramos tudo de dentro do baú. Tá tudo aqui pelo quarto, algumas coisas, ó. Outras a gente já guardou. E agora tá o aspirador passando ali, ó. Porque tá todo sujo, cheio dos farados da vida. Aí o bichinho tá aí pra limpar tudinho. Enquanto ele limpa ali, a gente vai organizar, ver o que que realmente a gente vai ficar. E o seu Duque tá aqui doidinho, não sabe o que que mexe na vida dele. Né, Duque? Duque? Você tá mexendo nas coisas da irmã? Você tá? Tá comendo o que aí agora? Ele tava aqui, ó, mordendo esse Jake, ó. Pronto, gente. Tirei tudo daí de dentro. Aspiramos. E ainda continua muita coisa, Senhor do céu. Mas enfim, algumas coisas ela não quis desapegar, quis ficar, né? Aquela caixa ali é só de Barbie. Essa caixinha aqui é Tiozis. Aí essa caixa roxa aí, aquela ali embaixo, ó, essa daqui, é tudo de shoppings. Aí é o carrinho dela de controle remoto. Essa caixa, essa maletinha aqui, ó, é tudo de pole. Ela não quis desapegar. Aquela ali é tudo de LOL. Isso aqui, ó, tudo LOL. E essas duas aqui. Aí aqui é carro da pole. E aqui tem uma lancha e um outro carro também da pole que ela não quis desapegar. A casa da Barbie. Ali é uma caixinha de quando ela nasceu, eu que fiz, ó. Aí eu guardo algumas coisinhas dela. Ali é cofrinho, né, de sobrinha de festa. E aqui é a parte da cadeirinha dela, que ela só usa o buster. Tá ali pra quando a gente desapegar eu vender completinha, né? Então tá assim, gente. Tá tudo em ordem. Tudo nos seus lugares e tá tudo limpinho. Então tá beleza. Mas pra frente, né, a gente desapega mais uma coisa, mais outra. Mas enfim, hoje que eu consegui, já foi ótimo. Meninas, acabou que eu nem consegui. Ai, Jesus. Filmar aberto pra vocês, né? Tava aberto aqui as coisas e já tem... Tá tudo agora já separado e sacado, ó. Os brinquedos que eu tinha separado. Pra vender, já vendi tudo. Só falta esse kitzinho e esse. Que daqui a pouquinho já vai também. Quando esse vídeo for o ar, já foi. Agora eu vou deixando as portarias, né? E aí depois as meninas já passam lá e pegam. Prontinho. Prontinho. Vai lá olhar. Vai lá olhar. Vai lá olhar. É bonita, cara. Não sei. Vai lá. Aí, vai lá. Ótimo, vai. Vai, 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 vai. Vai pegar, vai pegar. Oi, gente. Já chegamos. Já tem um tempinho que a gente chegou, né? Na verdade. A gente chegou, eu fiquei conversando um tempão lá na portaria. Enfim, chegamos agora. Vou dar uma organizada aqui até que tá direitinho, porque antes de sair eu dei uma ajeitadinha aqui, né? E daqui a pouquinho é hora de janta, né? Agora são sete e treze. Daqui a pouquinho eu vou dar janta aqui pra Lelê, mas eu acredito que ela não vai querer ir por agora, porque lanche ou tarde, né? Mas foi bem gostoso. Ela encontrou com a amiga no shopping, passearam, foram na loja de maquiagem, brincaram, tentaram pegar uns bichinhos aí, mas não deu muito certo. Enfim. E é isso. Agora tamo aqui. Lelê, cadê o que você ganhou de presente da amiga? Vou pedir, ela vai pegar pra vocês verem. O que é que ela ganhou da amiga? Eu vou deixar aqui o Instagram da avó dela, que faz o amigurumi. Coisa linda, gente. Muito maravilhoso, muito bem feitinho. Cadê? Olha, gente, que ela é legal de Natal da amiga, ó. O Harry Potter, né, filha? Muito lindinha. Muito linda, né? Vou deixar aqui o arroba dela, e aí se vocês quiserem dar uma olhadinha, entram lá, ela envia aí pra todo o Brasil. Tem cada coisa bem bacana, tem uns kits que ela faz infantil, bem assim, acho que pra uns 3, 4 anos. Até bebê também dá, enfim, pra quando começar a ler. Ela faz o livro de historinha, e aí pega um personagem do livro, e ela faz o amigurumi, faz o kit, sabe? Fica muito lindinho. Vou deixar aqui pra vocês o contato dela, tá bom? Então deixa eu agir aqui, daqui a pouco eu falo com vocês. Oi, pessoal, vim finalizar o vlog, acabou que eu me envolvi ali correndo na janta, né, porque eu estava atrasadinha. E aí eu me envolvi ali correndo, fui fazer janta e tal, jantamos, e eu nem filmei nada pra vocês, mil desculpas. Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Não esqueçam de deixar um like pra mim, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal pra me ajudar aí, tá bom? Comenta e compartilha demais, que eu adoro interagir com vocês. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus nos seus próximos vídeos. Tchau, tchau.